Tu, fique acordado, nove e dez, não durma nenhuma vez Fala seus filhos de Gondonaldo, Fluminense, o time mais aleatório do Brasil onde perdeu pra um time da zona e ganha de um time que está na parte de cima e com direito a gol de Fred e de Luiz Henrique também, o carinha das dancinhas mas sem mais enrolações, vamos a narração de Madrid começamos com esse lance bonito do Fluminense, toque de bola no estilo Real Madrid eu pedi um time e me deram uma seleção, kkkk mas deu em nada, Thiago chutou e goleiro pegou depois tivemos falta, e nosso xerife, David Brás tentou de novo mas o goleiro pegou ainda vou ver esse cara fazer um gol de falta na final da Libertadores, kkkk tu iludido e aí, veio o lance do gol, cruzamento do Marlon os jogadores do América Mineiro saíram e nesse êmbolo todo que ficou mais embolado que já perdi a bola sobrou pro Luiz Henrique jogar pro gol, gol estranho mas tô nem aí, gol é gol, gol do Fluminense que eu pensava que o juiz iria anular, então nem comemorei na hora mas aí sexto, que não tava impedido, e é isso gol do Fluminense, Luiz Henrique, te amo cara Pelé das Laranjeiras, tem que respeitar o homem o cara é brabo demais, 1 a 0 nesse final do primeiro tempo e vamos pro segundo tempo, Deus, Fluminense não voltou o recuardo, o que está acontecendo? o mundo não é o mesmo kkkk, e o América Mineiro tentou né com esse chute aí, e Marcos Felipe fez a defesa que até minha vó iria fazer kkkkk, eles tentaram de novo dessa vez eu tomei um susto, mas deu em nada hoje o Fluminense jogou muito, e Luiz Henrique demais também tanto que ganhou um pênalti pra nós, obrigado juiz nunca critiquei esse juiz que parece o torreto espero que o futuro do Fluminense seja mais brilhante que essa sua careca aí e adivinha quem foi bater o pênalti? sim, tinha que ser ele, o homem, o cara, Fred primeira vez fazendo gol com a torcida depois de sua volta Fred com categoria, botou o profundo do gol pra sacramentar a vitória do Fluminense vai se ferrar, vamos pra Libertadores nessa bosta sim relação de amor e ódio com esse time, te amo Fluminense, vamos pra cima ganhamos de 2 a 0, e fomos pro sétimo lugar próximo jogo é contra o Internacional no Maracanã e eu queria ir pra gravar pra vocês mas tô sem din din, vida triste quem quiser fortalecer no ingresso eu agradeço kkkkkkk valeu seus filhos de Gundonaldo e